Parece que me deixa dividido Com o coração ferido Ela é a mãe da criança que anda sempre ao lado dela Sem alguém até poupar mal, diz pra ela Não vi o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Perco noite de sono, madrugada, choro Sofrendo sem você, tô aqui comigo Te juro não vai combinar, mas aconteceu Um amor proibido, um amor sem juízo Que tá aí no peito Vem minha vaqueria, vem minha vaqueria Vou derrubar a boi da Vasco, vai ser todinha minha Vem minha vaqueria, vem aqui pro seu vaqueiro Eu tô com vontade de ir morar no mato e deixar essa cidade Eu tô com saudade da minha terrinha De curar bezerro, prender o gado, levei, namorar o maqueria Vem comigo, vem dessa forma Você tá sozinha, eu estou tão solta Vem pro meu chamego, vamos chamega Quero ficar contigo Desse seu jeito lindo Vai me enlouquecer Sei que tá sozinho Quero dar do seu beijo Carinho, desejo Você toda hora pra mim Reza minha alegria Minha fantasia Desejo se não tem pra si